Assim, eu vou começar com esse dataset que a gente usa muito de forma didática, que é o Iris Flower Dataset. É um dataset antigo, eu não lembro agora a data, eu esqueci já. Anos 80, 90, foi feito esse dataset. E é um dataset usado bastante para fins didáticos, ele ainda é pequeno, é pré-Big Data, de uma época que os computadores também eram bem limitados e tal. A ideia desse dataset é o seguinte, a gente tem três espécies de plantas, de flores, que são parentes, flores relativamente semelhantes. As três espécies têm esses nomes aqui, são Iris Virginica, eu não sei se a minha pronúncia está certa, Iris Virginica, Iris Cetosa e Iris Versicolor. São diferentes flores. E a gente, nesse dataset, a gente tem essas três, a gente quer na verdade fazer um, a gente vai supor que a gente está querendo fazer um sistema que vai classificar, a gente vai colocar alguns dados de entrada e vai tentar construir um sistema, uma inteligência, uma IA, um sistema que, recebendo esses dados de entrada, diga se aquela flor é Iris Virginica, Iris Cetosa ou Iris Versicolor. Lembrando, vocês viram os vídeos, a gente conversou já que o treinamento, o treinamento do sistema da rede neural, é um treinamento que a gente chama de treinamento supervisionado, ele consiste basicamente nesses pares. Os pares que eu falo são duplas de entrada com a saída correspondente. Então, a gente quer, para cada entrada, a gente quer uma saída correspondente. E a gente mostra para o sistema esses pares. Eu mostro essa entrada e eu mostro a saída que eu esperava. O sistema, ele cria uma saída dele e a gente vai ver, a gente vai comparar a saída esperada com a saída do sistema e isso vai dar uns fatores de ajuste para a gente ir corrigindo a rede neural, corrigindo os parâmetros, que são os pesos e o bias, né, de cada conexão da rede dos neurônios, né, para a gente tentar diminuir essa, digamos assim, essa distância ou essa diferença entre a saída que eu tenho e a saída desejada. Para essa classificação, a gente vai pegar uma flor e a gente vai medir. A gente vai ter a pétala, tá? A pétala, bom, você sabe que é uma pétala, né? E a gente vai ter também a cépala. A cépala nessa flor é essa mini pétala aí que fica, é uma, é esse, como é que eu chamar? Esse elemento, essa parte aqui que fica entre uma pétala e outra, tá? É a cépala e a pétala, tá? Eu não sou, não entendo muito de botânica e tal, mas assim, é isso aí, tá? E a ideia é que a gente vai pegar, então, o comprimento da pétala, tá? Que vai ser medido dessa forma aqui, tá? E a gente vai ter a largura da pétala, tá? Alguém vai lá, né, com, sei lá, com paquímetro, com algum instrumento de medição e mede isso, tá? E a gente vai ter também o comprimento da cépala. E a gente vai ter o comprimento da, a largura da pétala, da cépala, desculpa, é a largura da cépala. Então, é comprimento e largura da pétala e comprimento e largura da cépala, tá? E daí a gente cria uma tabela. É uma tabela onde a gente tem daí esses dados, tá? Nessa base de dados a gente tem 150 dados, tá? A gente tem aqui o ID, então vai de 1 a 150. E aqui daí, em cada... Aqui ficou ruim, enfim. Eu gerei no PowerPoint, exportei o PDF e ficou... Bom, mas aqui estão as colunas, né, o comprimento da cépala, largura da cépala, comprimento da pétala, largura da pétala, tá? Essas são as entradas, são quatro números escalares, que são as entradas. E daí a saída, que a gente vai querer, o par, né, entrada e saída, a saída é a espécie, tá? Essa espécie, nesse caso aqui, a gente vai ter, como a gente tem três espécies, a gente tem 150 dados, o que a gente tem vão ser... A gente vai ter uma base de dados, o que a gente chama de uma base balanceada, tá? É uma base que a gente tem a mesma quantidade de cada classe. Então, a gente vai ter 50 de cada, tá? Então, do 1 ao 50, nesse D aqui, seria a Ares Cetosa, depois do 51, né, até o 100, Ares Versicolor, e depois do 101 até o 150, Ares Virgínica, ok? Isso vai ser uma espécie de problema de classificação, tá? Então, a gente chama esse tipo de problema de um problema de classificação, tá? Não é o único tipo de problema que a gente pode treinar dessa forma, mas é um tipo bastante comum aí de problema. Então, esse arquivo, se vocês abrirem no editor de texto, tá? Ele é assim. A gente tem, na verdade, é texto, tá? São caracteres num arquivo que tu consegue abrir em qualquer editor. Se quiser usar o Notepad, o Gedit, o que vocês quiserem, tá? A gente tem, daí, na primeira linha... Aqui à esquerda aparecem os números das linhas, né? Na primeira linha, a gente tem um cabeçalho, que diz o que é cada campo. Então, a gente tem ID, aí Cepa o Length, CM, CM de centímetros, né? Cepa o ICM, Peta o Length, CM, Peta o ICM e Species, tá? E daí a gente vai ter, assim, números. Aqui o ID é um número inteiro, separado por vírgula, tá? Depois eu tenho um número ponto flutuante, com uma casa decimal. Depois eu tenho outro número ponto flutuante, e outro, e outro. E depois a espécie, né? Então, são seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis coisas, né? Separadas por vírgulas, tá? E a gente vai querer ler esse arquivo, tá? Pra conseguir ler o arquivo no Collab, eu vou colocar um código aqui que... Que permite o Collab fazer o upload de um arquivo, tá? Então, a gente vai começar com isso. Tá? Esse módulo Files, tá dentro de... É um sub-módulo, né? Dentro de Google Collab. Então, tem o módulo Google, dentro do módulo Google, sub-módulo Collab. Dentro do sub-módulo Collab, o módulo Files, tá? É um módulo que vai permitir a gente fazer upload de arquivo no ambiente do Google aqui, tá? Então, é um módulo específico aqui pro ambiente do Collab. Se vocês rodarem Jupyterim em casa, não dá pra usar isso aqui, né? Aí tem outras formas também, tá? E esse módulo I.O. vai servir pra depois a gente ler o arquivo, tá? Então, o primeiro módulo é pra abrir, o outro é pra ler, tá? Então, a primeira parte vai ser bem simples. Daí, com esse módulo fica muito fácil, que é fazer isso aqui. Isso aqui, o que vai fazer? Quando eu rodar esse método upload, o que vai acontecer é que ele vai abrir uma janela onde eu posso selecionar arquivos, tá? Eu já vou mostrar, eu vou poder selecionar arquivos e daí fazer upload pro ambiente do Collab, tá? Esses arquivos que eu vou selecionar vão ficar daí num dicionário, tá? Esse upload vai ser uma espécie de dicionário onde a gente vai poder... vai ser indexado pela chave que vai ser o nome do arquivo. A chave do dicionário vai ser o nome do arquivo, tá? E daí a gente vai usar esse dicionário pra ler o arquivo. Como eu já sei o nome, tá? Eu vou simplificar o código, não é a intenção minha agora fazer um código super complexo pra fazer upload de arquivos. Eu sei que no dicionário a gente vai ter esse arquivo que eu quero que vocês façam upload. Então, cuida pra não mudar o nome do arquivo, tá? Ele vai ter que ser esse nome aqui, que tá escrito aqui. Se vocês mudarem, tem que atualizar o nome aqui também, tá? Esse io.bytes.io vai ler os bytes do arquivo pra esse f. Então, f vai ser uma espécie de... O que no centro chama de file descriptor, né? É um arquivo como aqueles que vocês usam num Python, enfim, no computador de vocês, tá? Localmente, tá? Aí a gente... A gente vai rodar isso aqui. E eu vou tentar abrir o arquivo. Nesse ambiente de streaming que eu tô usando aqui, vocês não vão ver a minha janela escolhendo o arquivo, tá? Então, eu vou só falar pra vocês. Então, vai aparecer... Como eu tô no Mac, aparece talvez o desenho do botão e as cores mudem um pouco de computador pra computador, tá? Se vai estar em português ou em inglês, etc. O que eu vou fazer aqui é eu vou clicar nesse Choose Files, ele abre uma janela pra mim, que vocês não estão vendo agora. E nessa janela eu seleciono o meu arquivo. É uma janela de um navegador, né? De arquivos ali. Tá, pronto. Tá, então o que acontece ali, ele mostra uma mensagenzinha dizendo que ele fez o upload e tá feito 100%, tá? Se vocês demoram demais, que nem aconteceu ali comigo, tem que executar a célula de novo, tá? Não é só clicar ali e escolher o arquivo. Vocês têm que executar a célula... Novamente, tá? Tentem baixar o arquivo e executar essas linhas de código aí. Certo? Então vamos começar a falar desse arquivo aqui, tá? Esse arquivo é o F, tá? Esse F. Esse F vai funcionar como uma lista, tá? Quer dizer, ele é um arquivo, mas a gente vai ter uma função. Existe esse F, ele vai ter um método que a gente chama de Read Lines, tá? Esse é o método que eu quero usar com vocês. O método Read Lines, ele retorna uma lista, tá? Eu posso chamar de L. L igual a F.Read Lines. Esse L vai ser uma lista onde... Cada elemento da lista é uma linha do arquivo, certo? Então vai ser uma string para cada linha e a gente vai ter tantos elementos na lista quanto há linhas no arquivo, certo? Eu falei para vocês que a gente tem três espécies e 50 dados de cada espécie, cada um numa linha, né? Então quantas linhas tem esse arquivo? Qual é o tamanho dessa lista? É 150. Por que 151? Ah, é 151, obrigado. Me pegou, é verdade. Tem o cabeçalho. Muito bem, Bruno. Está mais atento que eu, tá? 151. Tá, então a gente pode... A gente pode rodar aqui, certo? E como é que eu posso conferir isso? Que dica vocês me dão? L é uma lista, tá? Isso mesmo, len L. A gente não precisa do print aqui, porque no Collab, se eu não fizer nada com os dados, ele só imprime, tá? Então, mas assim, no Python normal, se vocês estão rodando isso no terminal, vocês precisam dar um print, né? Teria que botar print e isso aqui, né? Mas assim, no Collab, se vocês não mandarem o print, a última saída, ela é impressa de qualquer forma, tá? Então a gente tem 151 elementos, 151 linhas. Se a gente quiser imprimir as linhas, a gente pode fazer um laço, certo? Vamos chamar assim de Lines. Eu vou mudar o nome, tá? Toda vez que vocês mudam o código, lembrem que a gente precisa rodar de novo, tá? Eu não vou fazer o upload de novo, porque isso aí é meio chato. Mas eu vou rodar aqui. Ah, uma outra coisa, tá? Assim, antes da gente seguir adiante. Vai ter gente aí, entre, sei lá, os alunos que estão assistindo essa aula ao vivo e depois em casa, na gravação. Vocês vão querer rodar de novo essas células, às vezes, tá? Aí seria bom, porque quando tu faz o upload do arquivo, se o nome já existe lá no drive do Collab, tá? Ele vai querer colocar um nome diferente. Ele vai colocar um índice, Ares 1, Ares 2. Cada vez que tu faz o upload, ele vai colocar um novo arquivo lá com um nome diferente. Então, pra gente evitar ter vários arquivos com nomes diferentes, atrapalhando, depois nos confundindo, a gente pode, no início aqui, apagar o arquivo, caso a gente já tenha feito o upload, né? Então, pra rodar um comando, como se fosse na linha de comando, lá no Collab, a gente põe essa exclamação. Por exemplo, se eu quero dar um ls, que é o comando no Linux, pra listar os arquivos, tá? Eu posso fazer isso, olha. Ele diz os arquivos que eu tenho ali, tá? Se eu quiser, sei lá. O que eu posso fazer? Ver que tipo de arquivo é Ares. São comandos do Linux, né? É o file, ele não tem. Alguns ali, é um, é um, é reduzido, né? Eu posso ver o conteúdo aqui. Né? Ele mostra o conteúdo, etc, né? Então, o comando pra remover é esse aqui. A gente vai remover o arquivo primeiro, tá? Eu vou remover ele. É RM, pra remover. E daí eu posso executar essa linha de código, de novo, escolher o arquivo e fazer o upload de novo. Fazendo assim, tu evita que, rodando, se tu fizer o upload mais de uma vez, tu acaba mudando o nome. E daí pode, sem querer, tu não se dá conta e tá abrindo um arquivo quando acha que tá abrindo um novo, né? Então, tem esse cuidado aí, tá? Aqui são lines, vai ser então as minhas linhas. E eu posso fazer um laço. For, line, in, lines. Bom, vamos antes ver lines, quem sabe. Eu vou só colocar lines aqui primeiro. Tá? Então, aqui tá a lista. Júlio, a ideia aqui é a gente entender como fazer isso na mão primeiro, tá? A gente vai poder depois, lá na frente, usar pandas e outras ferramentas, tá? A gente meio que tá usando isso como pretexto também pra aprender um pouco de Python, tá? Porque, assim, algumas vezes vocês não vão ter, frequentemente, na verdade, vocês não vão ter no pandas ou na, enfim, na biblioteca que vocês tiverem, não vão ter toda a funcionalidade que vocês precisam, né? Então, a ideia aqui é tentar entender como é que funciona o mecanismo, tá? Mas, tranquilo, assim, a gente vai usar as ferramentas que elas existem pra isso, tá? Eu não quero diminuir o valor delas, tá? Por favor. É, deixa eu ver por que que tu tá tendo esse erro. O dicionário seria esse uploaded, né? Tu botou aqui, será que tu botou parênteses ao invés de colchetes? É o colchete quadradinho aqui, tá? Gabriel, aqui. Aquele colchetes, tá? Aí, agora, a gente, se a gente quer ver cada linha, né? A gente pode iterar elas, for, line, in, lines, tá? É como a gente faz, assim, se eu digo for, lembra no Python, né? For, fruta, in, uma lista que... Esse é o tipo de iteração em Python. Então, aqui vai um nome que eu vou dar pra variar, vou chamar de linha. E aqui, ao invés dessa lista, a gente vai colocar a lista de linhas, né? Eu tava colocando em inglês. Vamos colocar em inglês. Line. For, line, in, lines, print, line. Aí, eu vou imprimir 150 linhas, tá? Aqui, eu quero chamar a atenção também pra outro detalhe. Essa string do Python é uma string binária, tá? Esse B na frente do abre aspas simples indica que isso aqui é binário, tá? Pode aparecer um B. Pode aparecer um U. O U indica que é uma string que tem um encoding, né? Geralmente, é o UTF, né? O UTF-8. E pode não aparecer nada também, tá? Se não me engano, no Python 13, esse U não se usa mais. Então, já se assume em coding mesmo que não apareça nada, tá? E a nova linha, ela é... Ela aparece aqui, ó. Esse barra N é que nem C. Esse barra N não é o cartel da barra e a letra N. Não é isso. Esse barra N é uma representação na tela do byte, tá? Por que que... Bruno, por que que aparece a lista vazia, tá? Eu vou explicar pra vocês. Se vocês rodarem readlines a segunda vez, ele tem uma espécie de um ponteiro que corre o arquivo. E ele para na última linha que tu leu. Porque em alguns contextos, tá, Bruno? A gente vai querer... Vão ser, tipo... Não é um arquivo em si, mas é um nó, que é como se fosse um arquivo, que tá sendo alimentado com mais dados. Pode ser um buffer, né? E daí tu pode estar colocando mais dados se tu querer continuar lendo depois, certo? Então ele para ali, ele não volta do início. Tá? Então se vocês querem chamar a função readlines uma segunda vez, a gente precisa resetar o ponteiro, tá? Como é que a gente reseta o ponteiro? Alguém sabe? Tá? Pra resetar o ponteiro, eu vou pegar e vou botar aqui f.seq 0. Tá? Ele volta pra posição 0 do arquivo. Tá? É isso aqui. Então agora, assim, se eu rodar de novo, ele não vai estar uma lista vazia. Beleza? Me diz aí depois se resolveu, tá? Vão me falando, tá? É legal vocês irem falando os problemas que vocês encontraram. Em tudo a gente vai ter resposta. Pode ser que a gente encontre alguma coisa aqui, que nem eu sei, mas assim, né? Então esse último carácter, tá? Ele é... Ele aparece na tela de vocês. Lembrem que essa apresentação na tela de vocês, ela é uma representação dessas linhas que estão no código binário. Então esse barra N, ele representa uma nova linha, tá? É um carácter que é uma nova linha. Tá? Ok. Então a gente viu que cada linha vai ter junto uma nova linha também. Tá? E ele tá em binário. A gente vai ter dois problemas então pra resolver, tá? O primeiro problema é transformar de binário pra uma string normal, né? Pra gente poder mexer nela. E o segundo problema é remover a nova linha, tá? Então primeiro, como é que a gente transforma essa linha numa string normal, tá? Eu vou chamar de S, tá? S é cada linha, por exemplo. Eu posso pegar a linha e chamar essa função decode. E ela vai decodificar a linha pra transformar numa string normal. Aí esse B aqui no início vai desaparecer, tá? Ele vai virar uma string normal. Aí como ele virou uma string normal, ele já imprime... A nova linha ainda tá ali, tá? É que numa string normal, a nova linha, ela tem o significado de executar uma nova linha. De fazer na tela o cursor descer pra linha de baixo, tá? Então tu vê que apareceu um espaço entre as linhas, tá? Isso dá a impressão que a nova linha não tá ali, mas ela tá ali. Ela é, na verdade, esse espaçamento que aparece aqui, tá? Então pra gente remover a nova linha, A gente vai usar, a gente vai pegar a substring Que é a string menos aquele último elemento, certo? Então, como é que a gente define o intervalo de uma string? É como a gente faz com listas, né? A gente vai pegar, usar o colchetes E a gente vai definir o intervalo. Como é que eu faço o intervalo do primeiro elemento até o penúltimo elemento? Assim, olha, cada dois pontos, ele tem um significado, né? Aqui seria o início. Aqui o fim mais um, né? Tipo, se eu quero ir até a posição 10, eu tenho que botar 11 aqui, certo? No Python, vocês, a essa altura, já devem estar ligados, né? Os intervalos são colocados até o valor final, o índice final é o próximo, tá? E aqui é o passo. Por exemplo, se eu quiser pegar só cada segundo caractere ou cada terceiro caractere, tá? A gente pode emitir, omitir o passo, tá? Se eu botasse menos 1, isso seria um passo negativo. Então ele iria pra trás, tá? Ele inverteria a lista, tá? Mas a gente não vai fazer isso. O início aqui, na verdade, o que o João fez... Tá certo? A gente podia botar de 0 até menos 1. O índice negativo, ele conta de trás pra frente, então menos 1 é o último elemento. Ou seja, eu pegaria até o penúltimo elemento. Lembrando que o fim é o próximo elemento. Então se o próximo é o último, o final seria o penúltimo, né? Esse 0 a gente pode omitir também, tá? Pode só colocar 2 pontos menos 1, tá? Isso aí é ao gosto de vocês, tá? E se eu executar agora isso aqui, eu tenho daí 100 os espaços extras, tá vendo? Mas continua isso aqui uma string, tá? Isso aqui não são números ainda, tá? Isso são strings, tá? Então o que a gente quer fazer, só pra gente continuar conversando, tentar manter a direção, né? Pra entender onde é que a gente tá indo, né? Onde é que a gente tá tentando ir. A gente quer fazer os pares, certo? De entradas e saídas. São 4 entradas e 1 saída pra cada par. Então a gente vai ter 150 pares, onde eu tenho 4 entradas no X, digamos que é a entrada, e 1 saída no Y, tá? Essa é uma saída, eu vou depois conversar com vocês, mas não vai ser bem uma saída, que a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de oneHot, e eu já vou chegar lá, tá? Mas assim, vamos falar das entradas primeiro, tá? Então a gente quer poder ler essa string aqui, cada elemento da string. A primeira coisa que a gente pode pensar aqui em fazer é separar essas vírgulas, tá? O próprio nome do arquivo csv vem do nome coma vírgula, né? Coma Separated Value. Valores separados por vírgulas, né? Então é só localizar essas vírgulas e separar isso no Python, tá? Pra separar vírgulas, a gente tem uma função muito simples, tá? Deixa eu mostrar aqui embaixo como é que ela funciona. Só pra ilustrar, tá? Se eu tiver uma string a igual a teste, teste, teste. Por exemplo, tá? Eu posso... Eu tenho um método da minha string. A string no Python é um objeto e ela tem métodos, como tudo no Python é um objeto, tá? Então a.split é um método da... Da string a, que permite a gente fazer essa separação. E aqui a gente tá separando os espaços, tá? Então ela gera uma lista com duas strings, onde a primeira string é... A substring original até o primeiro espaço. O espaço some, que é o separador, aqui é o espaço. E daí a gente tem um segundo elemento, que é a substring do separador até o resto, tá? E se eu tivesse um outro espaço aqui, e tivesse, sei lá... Aí eu teria três, então uma lista com três elementos. Se eu quiser separar usando a vírgula, tá? Eu posso colocar o caractere aqui como um argumento opcional. Se eu não digo nada, é o espaço, né? Mas se eu quiser usar a vírgula, eu coloco uma vírgula aqui. E daí eu vou ter a separação... Olha, o espaço continua ali. Ele separou e, na verdade, usou a vírgula como elemento que separa. Ele pegou a substring até a primeira vírgula. E a substring daquela vírgula em diante, removendo a vírgula do resultado, tá? Eu posso ter qualquer letra aqui, tá? Eu posso ter o E. Aí eu tenho também... Todos os E somem e eu estou separando a string usando o E como separador, tá? Vamos seguir adiante aqui. Então a gente quer separar por vírgulas cada S, tá? Então a gente vai dizer S.Split usando as vírgulas. Tá? E daí eu posso fazer uma atribuição de lista aqui, tá? O que é uma atribuição de lista? Eu dou variáveis, tá? E... Sepa o Lens... Eu vou fazer assim, né? Sepa o Lens, Sepa o Width... Petal Lens... Petal Width... E Species, por exemplo. S eu não quero usar, né? Vamos botar SP. Tá? Então esse é um jeito... Eu estou atribuindo essa lista que eu já sei que ela vai ter seis elementos. Essas seis variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu quiser depois dizer... Imprimir só SL, SW, PL, PW... ISP, eu posso. Às vezes de imprimir S, né? Tá? Outra coisa que eu quero fazer é ignorar a primeira linha, tá? O que que eu tenho que mexer aqui? Em que linha? Tem linha 1, 2, 3 e 4. Em que linha que eu tenho que mexer aqui pra ignorar essa primeira linha aqui, que é o cabeçalho? Então eu vou pegar... Mas onde que eu mexo daí? Aqui, né? Tá? Eu quero começar da segunda linha. Como é que eu faço isso? A primeira linha é a linha zero, né? Então como é que eu começo da segunda? Tá? Então agora eu posso rodar de novo e devolver que não tenho mais, né? Aquela primeira linha. E já tá bem legal aqui. Eu já tenho agora os elementos. O problema ainda é que esses elementos aqui são strings. Eles não são ponto flutuante ainda, tá? Pra fazer isso, a gente chama de casting, né? O casting é quando a gente transforma o nome de uma... Eu pego o valor de uma variável e da melhor forma possível eu tento transformar esse valor no outro tipo de dados, num outro tipo de dados, numa outra variável. Então transforma de um tipo pra outro tipo, tentando manter mais ou menos a informação, né? Nesse caso aqui, pra eu transformar cada um desses em ponto flutuante, né? Eu vou fazer assim, sl igual a int, sl. Isso é... no c seria o a to f, né? Ask to float. Ou a gente tem o a to i, né? Que é ask to integer, né? Aqui a gente usa int. Int é um... O próprio construtor é como se o int fosse um objeto e esse é o parâmetro do construtor que permite a gente transformar essa string num... num número inteiro, né? Eu não quero inteiro, eu quero float. Tá. Então, sw float, sw, pl, float, pl, pw, float, pw. Tá? Então esses aqui vão ser ponto flutuante. E eu vou querer criar um array. Eu quero criar um array do numpy, tá? Que tenha 150 linhas e 4 colunas, tá? Que vai ser a minha entrada da rede neural, certo? Eu preciso desse array porque às vezes eu vou querer fazer alguma coisa de... Eu vou normalizar, eu vou de alguma forma, né? Centralizar os dados na média, vou calcular variância, buscar máximo e mínimo e uma porção de coisas que eu preciso desses elementos num array pra facilitar a minha vida, tá? Um array do numpy, tá? A gente não... Não... Deu... A gente não... Importou o numpy ainda, vou importar aqui. Tá? E eu vou... Eu vou criar um array. Eu vou criar aqui mesmo. Eu vou chamar de x as entradas, né? Eu vou criar um array de zeros. Tá? Iniciar com zeros. Que ele vai ter... Eu quero que ele tenha 150 linhas e 4 colunas. Tá? Então eu posso definir o shape dele, né? Que é uma tupla. Então aqui, os zeros recebem uma tupla, tá? Essa tupla é representada por um parênteses. Daí eu tenho o primeiro elemento da tupla, que é o número de linhas, 150, né? E o número de colunas, 4. Tá? Nesse caso aqui eu sei que são 150 e 4, né? Se eu quisesse conferir, digamos que eu tô colocando mais dados, eu poderia colocar aqui len de lines, né? Porque eu já li lá em cima. Então aqui eu sei que eu tenho 150, né? E o 4 eu vou deixar aqui porque, bom, isso aqui é mais difícil a gente errar. Aqui eu tô falando mais no sentido de adicionar novos dados, né? Agora, novas colunas é uma mudança menos comum, assim. Porque se tu já tá coletando os dados, provavelmente o número de colunas fica fixo, né? O que vai mudar mesmo é o número de linhas, né? Isso aqui, então, é um zero. Ah, é. Tem que tirar o header, tá? Então seria aqui menos 1. Tá? São 150. Tá? Eu não quero o header. Obrigado, Gabriel. Ah, tá. Ok. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou já criar o meu Y. Bom, depois eu falo do Y, eu quero falar do ano roto. Vamos fazer isso aqui primeiro. Tá. Se eu tenho o X aqui, como é que eu vou popular esse X? É só colocar, então, X na linha I, tá? Eu poderia pegar a linha I, mas eu tenho que pegar I ser um inteiro. Ele é um, ele é ainda um, um, uma string, né? Então eu posso pegar X na linha I. Nas colunas, né? Todas as colunas, então eu não preciso definir nada aqui. É igual a um array que tenha os números SL, SW, PL, PW, tá? Aqui uma coisa que me incomodaria, tá? Se eu fosse fazer assim. É que esse I, ele fica muito dependente ali do, 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 do quão curado tá o arquivo. Porque assim, são números que estão ali no, eu já fechei, tá? São números que estão ali no, no, naquele arquivo, né? Deixa eu tentar abrir aqui de novo. Tá, tá aqui, olha. Então é aquele primeiro número, alguém digitou, teve um humano, teve um humano que foi lá e digitou essa, essas, esses, dígitos, né? Pra definir lá um, dois, três, então ele poderia se enganar. Digitou nove, esbarrou no número, botou noventa e oito. Isso aqui é quebrar meu código, entendeu? Eu não posso confiar nesse I. Tá, eu não posso usar ele como índice. Não é, não é seguro fazer isso, tá? Então pra gente fazer de um jeito mais seguro, o que a gente vai fazer é usar uma coisa no Python que a gente chama de enumerate, tá? Eu quero mostrar pra vocês um exemplo aqui. Tá, vamos pras nossas frutas de novo. Se eu, se eu colocar esse frutas dentro de uma função enumerate, o que ele vai fazer é que ele vai criar uma tupla pra cada fruta, ele vai criar uma tupla com o índice e o nome da fruta, tá? Então ele fica assim, zero laranja, um banana, dois uva, tá? É como se dentro de cada elemento não tivesse mais só a laranja, a banana e a uva, a string, né? Eu tenho uma tupla, em cada elemento é uma tupla com dois elementos, que é o primeiro índice daquele elemento no array, na lista, né? E o outro é o próprio valor, tá? Aí a gente pode indexar, o laço do Python permite a gente indexar tuplas também, tá? Então a gente pode colocar aqui, i vírgula fruta, por exemplo. E daí eu posso imprimir i e imprimir a fruta, né? Tá, então isso me permite contar os números, eu vou contando e isso aqui é mais seguro do que tá pegando aquela, aquele valor ali, tá? Então o que eu vou fazer é aqui em lines, eu vou colocar enumerate Vocês enxergam? Eu não perguntei pra vocês, vocês estão enxergando o que eu tô escrevendo aqui, né? Então, aí aqui eu vou colocar i vírgula line, né? E aqui eu vou ignorar, assim ó, quando eu tô fazendo uma atribuição de uma sequência de dados eu posso botar esse underscore aqui, o underline, underscore que ele significa assim ó, tu tá ignorando esse elemento, esse elemento não me interessa, tá? Eu posso botar quantos eu quiser, ele só, tipo, deixa uma lacuna em branco e pula pro próximo, tá? Eu só preciso que a conta feche, então por isso que eu deixo o underscore pra dizer tá, ignora o primeiro do segundo em diante, tá? Então aqui eu vou colocar esse underscore pra assumir meu i e o i ele já vai ser daí o que eu quero e eu não preciso mais dessa linha aqui Agora sim, né? Eu tô de uma forma segura indexando da linha 0 até a linha 149, tá? Aí eu posso aqui depois disso imprimir o x, por exemplo, fora do laço O que que eu fiz? Eu não criei, deixa eu fazer aqui Ah, aqui eu tenho que colocar o inicializador do array é uma lista, tá? Tá Então abre o primeiro colchete, é como se fosse uma matriz, né? Então o primeiro colchete é uma lista de listas onde essa lista tem como lista as linhas, tá? E ele já mostra aqui, o NumPy mostra na tela de uma forma matricial, assim, parece uma matriz mesmo, né? E é uma matriz Certo? É uma matriz do NumPy Tá Agora, vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Eu tô indo muito rápido, muito devagar Como é que tá? Tranquilo? Se tiverem dúvidas, falem, tá? Bom, seguimos Agora eu vou falar do OneHot, tá? Isso aqui não pode ser uma tupla É assim, ó, lembra de botar o i vírgula aqui Talvez tenha faltado isso aqui Tu esqueceu de botar i vírgula aqui Bruno Ok Tá Agora Agora eu vou falar do OneHot, tá? Isso aí, Júlia É que, é, se não isso aqui é uma tupla, né? Porque agora o Enumerator, ele coloca Pares, né? Ao invés de vir cada linha, vai ter a linha E o índice e a linha O índice e a linha Tá A ideia do OneHot é a seguinte Vou botar minha imagem lá pra cima Assim, a gente, imaginem O que a gente tá fazendo é mais ou menos o seguinte A gente tem entradas, tá? Vai ter, na verdade, quatro entradas Certo Acho que era o Is, depois Lens Como é que era? Tá, são esses números aqui nas entradas E a gente vai ter algum tipo de arquitetura Uma rede neural, provavelmente, né? Que a gente tá falando aqui do Deep Learning Mas, né? Algum tipo de arquitetura Que vai, daí, conectar isso aqui A neurônios, né? Então, eu não sei ainda Não é o assunto da aula de hoje A gente não vai falar disso hoje, tá? Mas é algo assim, né? Por exemplo Então, a gente vai ter pesos e conexões E, sei lá Várias camadas Tá, e daí na saída Se a gente seguisse a lógica aí Desse arquivo, tá? A gente poderia ter uma saída Que fosse, por exemplo Um neurônio Onde a gente pega, daí As saídas desses três Certo? E daí, esse um neurônio Vai ter que sair um valor Digamos que vai ser Dividido em faixas, né? E daí eu defino Conforme, sei lá Vamos dizer aqui Que tem uma faixa Do zero Sei lá Do zero a um Por exemplo Do zero a um E nessa faixa aqui Eu vou dizer que Uma espécie É se o valor For de tanto a tanto Outra espécie Se for de tanto a tanto E outra espécie Se for de tanto a tanto Né? Então eu dividiria Assim em intervalos, né? E daí conforme Conforme o valor da saída, né? Se caiu aqui Eu vou dizer que Pertence A essa Essa espécie aqui, né? Por exemplo, né? Então Essa é uma forma De pensar E não Não é impossível Dá pra fazer desse jeito Tá? O problema É o seguinte Na hora que a gente vai treinar Essa rede neural Tem vários problemas aqui, tá? Que eu quero falar com vocês Isso aqui é uma coisa bem importante Aham Diminuir o zoom Gente Assim? Melhorou? Tá todo mundo comigo? Tá Então assim, olha Deixa eu Vamos seguir aqui Vocês me enxergam também? Deixa eu botar meu rosto mais pra cá A ideia é a seguinte Quando eu faço isso aqui Se eu pegar O valor de saída E dividir Sei lá De 0 Até 0 0,33 É Essa espécie aqui De 0,33 Até 0,66 Essa outra espécie aqui E dali até 1 Essa outra espécie, né? Se eu dividir em intervalos assim A gente cria alguns problemas Primeiro Lembra que a minha saída Da rede neural Vai ter que ser comparada Com a saída Desejada Eu teria que também Colocar a saída desejada Da mesma forma Então eu vou pegar Essa mesma forma De categorizar aqui E eu teria uma saída desejada Como é que faço aqui? Então teria o par A saída desejada do par Opa Eu só tenho Na saída desejada do par Algo assim, né? Eu tenho um Digamos que vai ser Eu tenho que é Azul aqui, né? Que é esse aqui Eu não lembro o nome agora, né? Áries virgínicas Sei lá Tá? Então isso aqui É a saída Vamos chamar Y E aqui é um Y chapéu Por exemplo Fiquei agora Na frente de novo Tá? Então eu vou ter que comparar Essas duas coisas Então como eu vou fazer Primeiro Como é que eu vou fazer Para comparar Esse ponto, né? Vou usar uma cor Que eu não usei ainda Como é que eu vou comparar Esse ponto aqui Com esse intervalo aqui Tá? Fica difícil A gente dizer Dar uma medida Da distância Dessa forma, tá? Outra coisa Quem disse que Eu vou ter que olhar Para não falar besteira aqui Como é que é os nomes? Quem disse que Aqui seria Aire setosa, tá? Então aqui eu tenho Setosa Aí depois Versicolor Aí depois eu tenho Virgínica Tá? Quem disse que Setosa É mais diferente De Virgínica Do que de Versicolor Porque se eu estou Dizendo isso Estou dizendo que Existe uma distância Maior entre Virgínica Do que Entre Virgínica E cetosa Do que Virgínica E Versicolor Por exemplo Eu estou forçando Uma situação Que não é necessariamente Real A gente não tem Essa medida A gente não tem Essa noção A gente sabe Que não é assim Que funciona Tá? Essa Essa métrica Que a gente acaba Criando aqui Não é uma coisa Desejável A gente está Criando uma noção De que De que existe De que existe Uma distância Aqui Por exemplo Vai ter uma planta Que está aqui E outra que está aqui Certo? E que Estaria assim Essa planta Que está nessa categoria Aqui Está muito próxima Dessa aqui Mas está muito longe Necessariamente Dessa outra aqui Não tem como Essa planta Estar perto Aqui E longe lá E está perto Lá também Deixa eu colocar De novo Deixa eu falar de novo Para vocês entenderem Bem o que eu estou falando Não tem como Uma planta Estar perto Aqui E ao mesmo Tempo Estar perto Aqui E a gente não sabe Se isso é verdade A gente está Forçando no sistema Que ele Separe Elas dessa forma Onde a vida real Talvez não seja assim Talvez eu tenha uma planta Que seja Parecida com essa Aqui E com aquela lá Também Tá? A gente não sabe isso A gente não pode dizer isso Ainda Né? Em alguns casos Quando for verdade Isso aqui Aí tudo bem Mas nesse caso A gente não pode Assumir isso Certo? Outra coisa É o seguinte A gente Aqui eu vou ter que falar Um pouco do Do problema Como a rede neural Funciona, né? Eu estou concentrando Todo o poder de decisão Muito Num neurônio Esse neurônio aqui Está tomando Todas as decisões Todas as decisões Passam para aquele neurônio Esse neurônio aqui Ele tem que receber Todos esses pesos Aqui vão estar Tomando decisões Para definir A que classe Pertence essa planta Qual que é a melhor Forma de a gente Fazer isso Então Se não é assim O que a gente faz É Usa uma codificação Que a gente chama De one hot Vou chamar aqui Eu vou escrever aqui Vou deixar aqui mesmo Minha telinha A gente vai chamar de One hot Encoding One hot encoding Tá One hot encoding A ideia do One hot encoding É a seguinte Deixa eu pegar Isso aqui Vou ocupar menos espaço Agora Como é que eu faço Isso aqui A gente A gente A gente Tem três categorias Certo Então o que eu vou fazer É Vou colocar Três neurônios Na saída Três neurônios Na saída Onde cada neurônio Vai representar Uma categoria Tá E aqui depois A gente vai olhar Eu não vou falar Na aula de hoje Que a gente não vai ter tempo Mas eu vou falar Em breve Ou talvez Numa aula futura Talvez não Com certeza Vou falar agora Não sei qual aula Mas a gente vai ter que falar disso A gente vai falar Do softmax Então vai ter um ajuste Nesses parâmetros Eu vou botar aqui Como se fosse uma caixa Que a gente vai chamar de Softmax Tá E o que esse ajuste Vai fazer Só pra adiantar O assunto pra vocês É que ele vai Transformar essas saídas Numa probabilidade O que significa isso É que ele vai De alguma forma Ajustar os parâmetros Pra que Mantendo qual que é menor E qual que é maior Mantendo Uma distância Entre eles Que seja Correspondente Ao valor original Mantendo essa distância Ele vai fazer Com que Todos os valores Sejam positivos Entre 0 e 1 E que a soma Dos valores Seja 1 sempre Ou seja Isso aqui Vai se comportar Como uma probabilidade Tá Então Eu vou ter Eu vou ter os valores Sei lá Vou chamar aqui De De A B E C Onde A B E C São todos Entre 0 e 1 Tá Vamos colocar aqui É Vou botar um intervalo Entre 0 e 1 Esse é o intervalo E a soma Necessariamente Vai ser 1 De novo Escrevi muito pra direita Vocês não vão enxergar Eu vou ter que A mais B Mais C Igual a 1 Agora ficou muito pra baixo Tá Esse vai ser o Softmax Tá Mas eu não vou falar Do Softmax ainda Por enquanto A gente só Ignora isso Tá Depois a gente vai falar Em outra aula Do Softmax E como é que vai funcionar Essa saída aqui O que vai acontecer Eu vou dizer que De novo esqueci Minha memória de curto prazo É 0 Cetossa Eu vou dizer que Por exemplo Essa aqui é Essa saída A primeira Eu vou só escrever A palavra Cetossa A segunda Vai ser Versicolor E a terceira Vai ser Virgínica Cada neurônio É responsável Por uma classe Cada neurônio É responsável Por uma classe E daí Quando eu tiver Um número alto Né Por exemplo Se eu tiver 0.8 Aqui 0.1 Aqui 0.1 Aqui Eu sei Eu sei Que essa Rede neural Ela está Dizendo que Esses dados Pertencem A uma flor Dessa Dessa espécie Aqui Tá Como que a gente vai treinar Aí também Fica Fica claro Que a gente vai ter Uma saída Então a gente vai ter A saída Da rede neural Vai ser algo assim A soma tem que ser 1 Né Algo assim E eu vou ter Os dados de treinamento Que vão ser sempre One hot One hot é assim Então aqui eu vou ter O meu y Que é a saída Da rede E aqui eu vou ter A saída Desejada Tá Então a ideia É Que Para treinamento A gente vai querer Fazer Algo assim Onde a gente tem 1 Para aquela classe A qual pertence Essas entradas Tá O par X Y Né Esse é o par Deixa eu botar Em vermelho Aqui tá Aqui tá A entrada Em vermelho E aqui tá A saída Do treinamento Em vermelho Aqui ó Né Esse é o par Duas coisas A saída Então vai ter Vão ser 3 Saídas Tá Onde eu vou ter 1 No elemento Que corresponde A posição Onde tá A classe Correta Tá É isso Que a gente Quer fazer Então a gente Tem que pegar Aquela string Agora E transformar Dessa forma Tá Usando Num Pai O que faltou Vindo na rede Nos neurônios O poder de decisão Então a gente Então a gente Vai ter Um neurônio Focado Num tipo De Numa espécie Tá A gente vai ter Um outro neurônio Um outro neurônio Aqui Que tá Focado Em outra Em outra espécie E os pesos Então Esses pesos Vão estar Meio que Treinados Pra detectar Essa espécie E esses outros Pesos Verdes Aqui Vão estar Treinados Pra detectar Essa outra Espécie E a gente Vai ter Então uma divisão Uma distribuição Na rede Dessas especialidades Então vai ter Neurônios Que são mais Especializados Em diferentes Tarefas E a gente Consegue Assim Ter o melhor Tirar mais Potencial Da rede neural Ao invés de Concentrar tudo Afunilar O poder de decisão Num neurônio Só A gente Distribui Isso aí Tá A gente Vai ter Esse efeito Dessa distribuição Ele é Ele é bem importante A gente faz isso Em várias áreas Assim Quando a gente Trabalha com imagens E tal E tal Tá Então a gente Vai querer Criar A gente vai Querer criar O Y Tá Y Vai ser a saída Eu posso Criar Aqui em cima Da mesma forma Que eu criei O X Tá O mesmo tamanho Em linhas E eu vou ter Três colunas Porque eu tenho Porque eu tenho Três espécies Tá Aqui Tem várias formas De fazer isso Tá A forma mais tosca Seria colocar um if Tá É uma coisa bem Qualquer um de vocês Poderia fazer isso É só pegar esse SP Aqui Que é uma string E fazer um if If essa string For igual a tanto Daí eu coloco Um zero zero Se não Se essa string For a Tanto Daí a gente coloca Zero um zero E assim por diante Tá Eu só vou colar aqui Porque Não tem porque a gente Gastar muito tempo De aula nisso Tá Esse SP Aqui SP Essa aqui Eu não preciso Essa aqui É É a coleia antes Tá Deixa eu botar Isso aqui pra cá Tá Então No laço Esse if Aqui Vai preenchendo Né Se ela é cetosa Versicolor Ou virgínica Tá Com o NumPy A gente pode fazer Uma outra coisa Bem interessante Tá Eu vou mostrar Um truque Pra vocês Aqui O NumPy Permite que a gente Faça Operações Lógicas Boleanas Com Array Tá Só pra acordar O pessoal Que já Já sabe Mais o assunto E mostrar Uma coisa Que talvez Vocês não Conheçam Tá Eu posso Criar um array Dessas strings Um array Do NumPy Com essas strings Tá Eu criei um array Com essas strings Aqui Certo Isso aqui é um array Do NumPy Tá Eu posso Digamos que isso aqui É o array É o array A Eu posso Fazer um valor De verdade Fazer um teste De verdade Por exemplo Eu posso testar Se A é igual A Um desses valores Aqui O que ele O que ele vai Fazer Daí É que ele Vai gerar Um array Com a Resposta Pra cada Elemento Então ele Diz True False False Tá vendo Por que? Porque ele é Verdadeiro Só pra esse Elemento Aqui Que é o mesmo Que tá Aqui embaixo Né Se eu Colocar Aqui Versicolor Ele vai Dar False True False Então esse Resultado Dessa Igualdade Aqui É um Boolean Array De booleanos Que eu posso Transformar Num Inteiro Tá O resultado Eu posso Dizer .s Type Inteiro Fundo Flutuante E tal Né Vou botar Float E daí ele Vira 010 Então isso Aqui é um Jeito De vocês Fazerem Fazendo Fazerem A Evitarem Tem que fazer Esse if Ali né Que fica Meio Longo Tá Então eu posso Chamar isso Aqui de Categorias Né Eu posso Criar Essas Categorias Lá Em cima Então aqui Quando comecei A preparar As coisas Eu posso Criar As categorias Também Tá E daí Esse if Que eu fiz Aqui Eu posso Colocar Direto Deixa eu Apagar Isso aqui Agora Eu quero Aquele if Ao invés De todos Tudo isso Aqui Tá Aquele teste Eu posso Fazer Y E Dois pontos Igual Eu quero Ver se Isso aqui Se a categoria É igual A SP Como um ponto Flutuante Olha como ficou Mais curtinho Tá vendo Só que assim Vocês olham Isso aqui Se eu não tivesse Explicado Tá Vocês iam ficar Completamente perdidos O que isso aqui Significa Tá Espero que tenha Ficado claro Ele vai pegar Então Esses elementos Aqui Cetosa Versicolor E virgínica E esse teste Representado pelos Dois sinais De igualdade Vai ser feito Para cada um Desses elementos Então Quando o SP For Sei lá Virgínica Que vai Que é só Esse último elemento Aqui Ele vai ficar Falso Falso Verdadeiro Que quando eu Transformo aqui Para ponto flutuante Vira 0, 0 e 1 Tá Isso aqui Vai criar o meu OneHotEncoding Tá Eu posso imprimir O X eu já vi Agora eu quero imprimir O Y Para ver como é que ficou Também Tá Então tá aí Olha como ele ficou Eu tenho Até o elemento Sei lá Do elemento 1 Até o 50 É tudo 1, 0, 0 Depois do elemento 51 Em diante 51 até O 100 É 0, 1, 0 E depois do Do 100 101 Né Até o 150 0, 0 e 1 Acompanharam até aqui? Conseguiram entender isso aí? Nossa Tem um monte de mensagem Eu não estava olhando Ah tá Tá Beleza É assim Isso aqui Tem que ser um array Bruno Provavelmente esse Esse cat aqui Olha Vocês tem que colocar Como um array Do numpy Se vocês fizerem Isso aqui com uma lista Não funciona Tá Eu não sei o que tu colocou ali Tá Mas assim Tem que ter Essa parte aqui Olha Lembra de executar Essa célula também Né Se não No Numpy Desculpa No collab Aqui Vocês tem que cuidar Às vezes a gente executa Uma célula E não executou A anterior Né Tá Então tá pessoal Esse Esse era o principal Da aula de hoje Eu quero mostrar pra vocês Uma outra coisa Depois eu vou passar pra vocês Esses dados Mas é Como exercício Daí Aqui Aqui Eu tenho um exemplo Que eu peguei Uns dados aí De coronavírus Tá Uma série Temporal do coronavírus Depois eu passo pra vocês De onde é que eu peguei Pra vocês pegarem atualizado Quem for ver isso aqui Eu vou fazer Daqui a uns dias Daí a gente faz isso Olha Vai olhando O que que tem Onde é que estão Os países E as datas E as datas E tem que abrir E tem que abrir E navegar Fazer Uma regressão E tentar encontrar Qual é a curva exponencial Né E tal Vocês podem brincar com isso Tá Depois eu passo pra vocês Essa Essa Isso aqui como exercício Tá Ok Deixa eu voltar Tá Deixa eu ver Vamos pras perguntas Sim Eu não liberei pra vocês A Tá A outra aula A gente não fez Essa é a primeira aula Não A gente já fez no No Meet Né Eu não coloquei pra vocês Não tá no Moodle Coloquei né Tá E essa aqui Também vai pro Moodle Tá Essa aqui também vai pro Moodle Só assim né Vocês já viram Quem Quem assistiu a aula É Ela é Longa pra assistir Assim né É Sem editar É um pouco mais Chatinho assim né Assistir ao vivo É diferente A gente tá aqui junto Mas tu assistir depois Gravado Talvez Mas enfim É melhor do que nada Então Fica aí o material Pra quem faltou E quiser Olhar Vocês podem pular Algumas partes Dar uma Adiantada Voltar E voltar Fique à vontade Tá Mais alguma dúvida Alguma pergunta Então a gente vai encerrar Tá Um bom almoço aí pra vocês Se cuidem Cuidem das pessoas Dos familiares Tranquilizem as pessoas É Tranquilizar Sem Diminuir o problema Tá Um problema grave Mas assim É importante Também que as pessoas Mantenham uma sanidade Encontrem uma paz Nessa onda aí De tanta Tá tudo muito inflado As pessoas muito tempo em casa Trocando mensagem E tal Mas assim É Com responsabilidade né Tranquilizar Sem diminuir o problema Tá E E a gente se vê então Na próxima terça-feira Tá Eu vou Colocar o material aí